Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo um tutorial um pouco diferente Desvendando os corinhos de fogo Deixei o piano um pouco de lado Montei o teclado arranjador E a gente vai usar a sanfoninha Tá bom? Então é isso aí, deixa o seu like Tá? Se inscreve no canal Ok? E se quiser ser meu aluno Link do curso aí na descrição Pra você estudar comigo, tá? Vai ter muita coisa Legal aqui, ok? Vamos lá então Bom, eu vou começar Fazendo algumas considerações Iniciais, né? Eu vou ligar aqui o split voice Aqui Deixa eu desligar o acompanhamento Eu vou trocar esse Contrabaixo aqui Por um piano elétrico, tá? Vamos começar assim Beleza? Então, tá aqui configurado, né? Eu tô usando aqui o MDX500 da Cassio, tá? Então a sanfona é dele Primeiro ponto É que você Vai ter que se localizar nos acordes Pra usar a sanfona, tá? Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade De usar a sanfona, entendeu? Realmente Não é tão fácil E eu separei aqui um ritmo bem simples Que você vai conseguir tocar todos os corinhos de fogo na sanfona, tá bom? Só que eu preciso passar essas considerações Quais são as considerações? Primeiro ponto É que você precisa, se caso você estiver tocando na igreja com banda, tá? Você precisa entender que normalmente é só a mão direita que toca, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Tá, ó Tipo aqui, ó Tá vendo? Ok Então, assim O primeiro ponto é esse, tá? Normalmente é só a mão direita Se você quiser preencher mais um pouco Você pode pôr, por exemplo, um piano elétrico na esquerda Aí você vai mexendo o split, né? Deixa eu mexer no split do teclado aqui Beleza? Então, ó Por exemplo Essa ideia que eu fiz aqui, ó Tá vendo? Eu posso usar a mão esquerda E fazer os acordes, tá? Então, pode ser Dó, no caso, e Fá, né? Só que eu vou estar invertendo os acordes, tá? Então, ó Ok Beleza? Então, a primeira consideração é essa A segunda consideração É que normalmente pra esse estilo aqui Essa modalidade, tá? Você vai trabalhar muito em inversão em ambas as mãos, ok? Até pro teclado arranjador, né? Falar piano arranjador Pro teclado arranjador, tá? Ele trabalha muito essa questão de inversão, tá? E ao vivo Se estiver com banda Vai ser a mesma coisa, né? Porque vai ficar complicado Se trocando de acorde direto, tá? E também o som Da sanfona Ela funciona melhor Com os acordes invertidos Vou dar um exemplo pra você, ó Tem uma música Que ela tem dois A maioria delas tem dois acordes, né? Dó, tá? E Fá Então, qual que é o toque Que eu vou te dar aqui O primeiro acorde Ele vai estar sempre Na segunda inversão, tá? Então Olha isso aqui, ó Dó Beleza? A primeira inversão de Dó Você vai tirar o Dó daqui Vai jogar pra cá Vai dar esse acorde, ok? Que é um Dó pro Mi E a segunda inversão, então Você vai tirar o Mi daqui E jogar pra cá, ó Tá? Então o Dó, ele vai ficar aqui, ok? Ok, beleza? Até aí O próximo acorde Vai ser a inversão dele Mais próxima Da onde você está Então no caso aqui É... Eu tô tocando uma música Que é Dó e Fá Então eu vou usar Dó, tá? Pode ser aqui, ó Pode ver que é o Dó com Sol aqui, né? No lugar do Dó E aqui na direita E aqui no próximo acorde Que era Fá Vai ser um Fá com Lá, tá? Esse é o primeiro toque, tá? Agora vamos à levada Que eu usei aqui, tá? Ó Esquece a mão esquerda É isso, ó Tá? Então pro Dó, ó O Fá, ó Bem devagarzinho pra você pegar, ó Beleza? Bem devagar Mão esquerda Se você quiser fazer o acorde aqui Pra dar base Ó como é que vai ficar, ó Ok? Devagarzinho agora, ó Beleza? Essa levada aqui é que a gente vai trabalhar Então pega direitinho, ó No Dó No Fá Dó Beleza? Ok? Então assim Essa aqui é a primeira ideia que você tem que pegar, tá? Se tá com banda Você pode fazer desse jeitinho aqui, né? Era Fá, né? Contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão E deu glória Tem pra esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão E deu glória Eu dei glória E o varão desceu Fazendo a resposta do poder de Deus Eu dei glória E o varão desceu Fazendo a resposta do poder de Deus Beleza? E aí depois tem uma outra Que a gente pode tocar também Perto dessa sequência Ela tá em outro tom Mas eu vou usar esse tom Que seria Dó E Sol Nó Sol Nó Sol Tá que vai ser Como é gostoso esse lugar Esse lugar é glória Como é gostoso esse lugar Esse lugar é glória 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 Esse lugar é glória 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 Esse lugar é glória O Elia Silva vê isso aqui Ele vai ficar doido Vou mandar esse vídeo pra ele Beleza? É... Bom Aqui eu passei o básico, tá? É... O que que dá pra fazer agora? Dá pra gente usar o teclado arranjador, né? Porque às vezes você pode estar no teclado arranjador E aí eu vou tentar encaixar mais umas músicas aqui pra vocês verem, ok? Então desliga o split aqui do teclado, né? Liga a função arranjador Beleza? E aí a gente vai soltar aqui então É... A música, né? Vamos ver aqui Tô rindo aqui porque é difícil tocar esse negócio e cantar, viu? É... Qual que era a primeira? Lembrei Contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê glória Contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê glória Eu tenho glória e o varão venceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão venceu Trazendo a resposta do poder de Deus Como é gostoso esse lugar Esse lugar é glória Como é gostoso esse lugar Esse lugar é glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Esse lugar é glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Esse lugar é glória Eu vou dar até uma errada aí no meio Mas como eu já disse Essa aqui não é muito minha praia não Mas pra ajudar mesmo Na mesma levada Vai ter uma que é aqui Vamos fazer mais bonitinha essa Vejo o homem de branco Dentro da congregação Tá então Ré menor Sol menor Vejo o homem de branco Lá com sétima Com o cântaro na mão Aí vem o Ré aqui menor Deixa eu ver qual é a inversão Que eu vou usar Já achei já Ele quer te dar água Pra beber Faiou Ele quer te dar água Pra beber Ele quer me 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 dar Pra beber Ele quer me dar água Pra beber Ele quer me dar Então ó Deixa eu dar uma pausa aqui Esse do homem de branco Pega aí ó Vejo o homem de branco Lá com o Ré menor Ré menor Beleza Dentro da congregação Ele quer me dar água Pra beber Ele quer me dar água Não vai sair som? Vamos lá Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Beleza Aí daqui dá pra jogar mais um Deixa eu lembrar outro aqui Mesma sequência Receba aí A bandeira da vitória 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 Beleza? Agora a gente vai jogar Com acompanhamento aqui Então agora vai rolar Vejo o homem de branco Só legal acompanhamento né Vejo o homem de branco Dentro da congregação Vejo o homem de branco Com o cântaro na mão Ele quer te dar água Pra beber 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 Ele receba aí A bandeira da vitória Receba aí A bandeira da vitória Receba aí A bandeira da vitória Tem outros aí que eu não sei cantar, né? Quem quer glória dá glória Quem dá glória recebe vitória Acho que é isso, né? Mesmo os acordes Eu não sei cantar não, deixa eu ver Eu me divirto, gente Vamos lá Quem quer glória dá glória Quem quer glória recebe vitória Quem dá glória recebe vitória, né? Quem quer glória dá glória Quem dá glória recebe vitória Quem quer glória dá glória Quem dá glória recebe vitória Aí tem o outro aqui Divisa de fogo, varão de guerra Ele chegou na terra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Acho que é isso, né? Divisa de fogo, menos acordes Varão de guerra, ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Tá vendo? Então assim, ó Com uma levada de forró, tá? Que é essa, ó Vocês viram que eu adicionei uma oitava aqui, né? Tá? Se você tiver a mão grande, você pode adicionar, tá? Pode fazer, ó E aí até o lá também, se quiser Você pode fazer aqui, ó Tá vendo? Se sua mão for pequena Você usa só as inversões, tá? Aqui no caso do lá, não precisou de inversão, né? Você viu? O ré menor ficou invertido E o lá não, ó Então, ó Tá vendo? Beleza? Então assim Toquei aqui um monte de corinho de fogo aqui, tá? Que nem eu sabia que eu sabia Basicamente os acordes são esses que apareceu pra vocês na tela, tá? E eu mostrei só uma levada dessas, tá? Só uma levadinha que é essa aqui, né? Tá vendo? É, agora vamos falar sério, tá? Chega de brincadeira Eu gravei, tá? Cinco levadas de forró na sanfona Tá? Desse jeitinho aqui Lá dentro do curso Vou liberar essa semana De grátis, tá? Pros alunos VIP Tá bom? Então se você achou Que só essa levada não basta Tem mais lá no curso, tá bom? E assim O curso não tem só isso, né? Tem um monte de material lá, tá? Que é exclusivo pra alunos VIP Ok? Então assim Se você quer aprender Muito mais coisa Além disso aqui, né? Se você quer incrementar mais coisas Entra lá no curso Que além de você ter todo o material Pra você estudar Que não coloco no YouTube, tá? Não coloco esse material Por quê? Porque quem paga o curso É VIP Tem materiais exclusivos Se eu tirar o material lá do curso E colocar aqui no YouTube Esse material não é exclusivo Certo? Então se você quer material exclusivo E quer o suporte exclusivo comigo Entra lá no curso E vem estudar comigo Tá bom, gente? Não esquece novamente De deixar o seu like Se inscrever no canal E perdoa aí os erros Porque nunca toquei E cantei isso aqui Eu toco com o Elian Silva Mas cantar Eu nunca cantei junto Tá bom, gente? Um abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau